TV Cafundó, afiliada TV Município. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Mas logo estaremos juntos novamente, apresentando 5 horas 5 horas, literatura mínima 2000. 6 horas, bom dia Cafundó. 7 horas, 7 horas, bom dia Município. 8 horas, Correio da Tarde. 9 horas, Cafundó Matemática. 10 horas, Festa dos Desenhos. Meio dia, Jornal de Cafundó, primeira edição. 1 hora, Oxente. 2 horas, Jornal do Novo. 3 horas, Tela da Tarde. Com o filme, O Pneu Furado. 4 horas, Vale a Pena Ver Outra Vez. 5 horas, Cafundó Notícias. 6 horas, Cafundó Desenhos. 7 horas, Jornal de Cafundó, segunda edição. 8 horas, Jornal Especial. 9 horas, Cafundó Geografia. 10 horas, Sessão da Noite. 11 horas, Caras de Chuvisco. Meia-Noite, Sessão da Madrugada. A TV Cafundó deseja uma boa noite a todos.